Pois então, aqui estamos, conforme eu prometi, vou então pronunciar-me sobre o filme recente da Netflix, sobre a Rainha Jingambani. Antes de dizer o que é que penso do filme, o filme não me desagrada, tem coisas muito boas, muito bem feitas, muito interessantes. Tenho que primeiro fazer uma advertência. Confesso, eu não conheço nenhum, nenhum não, conheço dois, mas eu não conheço quase nenhum daqueles historiadores que aparecem a fazer comentários. Trata-se de um filme de ficção. Há muitos pontos que são fictícios, mas isso é perfeitamente aceitável e com comentários históricos por parte dos historiadores. Confesso que não conheço o trabalho de nenhum desses historiadores, a não ser de duas historiadoras, que é a historiadora angolana Rosa Cruz e Silva e a historiadora camaronesa Olivet Hotel. Aí eu conheço os trabalhos delas e até os aprecio. Parece-me, pareceu-me que as intervenções neste filme de uma e de outra estavam cortadas, estavam cerceadas. Quer Rosa Cruz e Silva, quer Olivet Hotel, não disseram exatamente aquilo que pretendiam, o que me criou alguma decepção. Quanto aos outros historiadores e historiadoras, não estou totalmente em desacordo com eles, mas estou em desacordo em alguns pontos que vou falar agora aqui, sem que eu conheça as obras deles. Quanto ao filme em si, de uma forma geral, a ideia com que fiquei é que é do melhor que até hoje tem sido feito sobre a Rainha Gingambandi e o seu tempo, e o seu tempo. Eu vou dizer, enunciar coisas que me parecem boas e tudo aquilo que ao longo destes, creio que dois episódios, não sei se mais, eu vou dizer, é aquilo que é de crítico. Tudo o que eu não disser aqui, eu aceito o filme como um bom filme. No resto, há muitas coisas a criticar. Desde já, no que diz respeito à reconstituição, quer das figuras, quer do guarda-roupa, quer dos cenários, embora eu não me considero um especialista nos adornos daqueles tempos, mas parece-me aceitável. Quer a forma como os personagens se vestem, quer a própria forma da imagem da Rainha Gingambandi, da Ginga, que eu acho aquela atriz muito mais próximo daquilo que eu imagino da Ginga do que li sobre ela, muito mais do que outras representações. Um dia vou dedicar também um episódio, já escrevi sobre isso, ensaios, mas vou, quem sabe um dia, dedicar também um vídeo destes às representações da Ginga. Esta parece-me próxima daquilo que eu imagino como a realidade. Ainda um aspecto que tem sido criticado e que eu critico, tem razão, é relativamente à coroa. Na coroa, de facto, o filme falhou. Em relação à Kijinga, vai aparecer escrito aqui ao lado, a Kijinga, que é a coroa dos Reis Dundon, que aliás, possivelmente, confere o nome à Ginga, quer queiramos, quer não, Ginga é um título. E a Kijinga era, de facto, uma coroa de ráfia, e não aquela coroa que ali aparece, que quer no antecessor da Ginga, no Golan Dambi, ou no Golan Band, quer nela própria, não é aquela coroa que resulta das representações dos ilustradores do Cavazzi, italianos, que não estiveram em Avernos. Inclusive, vamos falar nisso melhor. Eu não posso deixar aqui de evidenciar, vai aparecer aqui a imagem, quem sabe, até em tela cheia, do pintor que até hoje me pareceu ter caracterizado melhor a Ginga com a Kijinga, que é o Albano Neves e Sousa nos anos 60, nesta imagem que vão ver aqui. Isso não está lá. Bem, daqui em diante, eu vou, então, começar a falar destes quatro episódios. Talvez eu consiga falar de dois aqui, neste vídeo e nos outros dois para a semana, e dizer aquilo que me parece incorreto ou criticável neste filme. A primeira coisa a criticar é que o filme é feito a partir de uma obsessão. A obsessão é que, e que já vem de trás, já vem de outros filmes relativamente recentes e de outras abordagens relativamente recentes que eu tenho visto sobre a Rainha Ginga Mani, que é a ideia de que a Rainha Ginga Mani seria uma combatente da escravatura e do tráfico de escravos, e mais, que no próprio reino de um dongo não haveria escravatura. Ora, só a partir daí, o filme começa exatamente a cometer erros atrás de erros. O merced dessa ideologia de avaliarmos uma pessoa do século XVII, uma estadista do século XVII, que é Ginga Mani, aos olhos do século XXI. Evidentemente que a Ginga entrava no tráfico de escravos. A preocupação dela, tenho dito, vezes sem conta, a preocupação dela era precisamente salvaguardar o papel do seu Estado, primeiro o dongo, depois o dongo e a matamba, justamente no tráfico dessa mercadoria e outras no corredor do Rio Kwanza. Agora, que ela a salvaguardava, sem dúvida que sim. Portanto, há um ditado que aparece, eu não conhecia, e eu confesso que li várias obras de recolhas de provérbios e de ditados quimbundo, nomeadamente as de Oscar Rivas, mas não só, também de outros autores. Eu não conheço nenhum ditado, como aparece mais adiante, já não sei em que parte do filme aparece, que é um ditado a atribuir aos quimbundos, no sentido de que no nosso reino não há escravos. Portanto, eu não conheço esse ditado. Há uma coisa que é certa. Há um historiador, já não me recordo se é um homem ou uma mulher, pouco importa, há um historiador que intervém e que diz num determinado momento que no reino do dongo e nos Estados Banto não havia escravatura e sim dependência. Portanto, os tais dependentes, que também já falei, já escrevi e já falei sobre isso, também num vídeo do fragmento de História de Angola, os tais dependentes por dívidas ou por crimes e que podiam ressarcir as suas dívidas e crimes e comprar a sua liberdade. Não existiria uma escravatura comercial, diz esse historiador, a historiadora, e só entre os portugueses. Isso estaria muito correto se estivéssemos a falar de um reino do dongo anterior ao século XVI. Vá lá que não vá anterior a 1504, que é a data que nós sabemos, através do Andrew Baitel, que houve, e depois já não só o Andrew Baitel, que houve uma tentativa de contacto por parte do reino do dongo com, no caso Portugal, no caso com os reinos de Portugal, procurando aderir também ele ao comércio de escravos, tal como o congo, mas já nem vou para aí. Eu até poderia ir um pouco mais adiante. Eu poderia ir a 1560, a data em que o padre Francisco de Gouveia, que acompanha Paulo Dias Noveis na sua primeira viagem, aí Paulo Dias Noveis como embaixador apenas, e que efetivamente eles ficam cativos do então Negola, Paulo Dias Noveis apenas 5 anos, mas o padre Francisco de Gouveia durante 15 anos, entre 1560 até 1575, o dato em que morre, mas durante esses 15 anos, o padre Francisco de Gouveia escreve muitas cartas, quer para Portugal, quer para Roma, para os seus congêneres jesuítas, dizendo que está prisioneiro, mas que tem como encargo ensinar os nobres do dongo a ler e a escrever, e também tudo que diz respeito ao comércio com os europeus. Mas há mais. É que essas cartas não viajavam sozinhas, essas cartas, como é sabido, naquele tempo não havia telégrafo, não havia telefones, não havia fax, não havia e-mails. Essas cartas viajavam por via marítima, mas por portadores que as levavam. Ora, alguém ia ao reino do dongo e conversava com o padre, e o padre entregava-lhes as cartas. Esse alguém, possivelmente, eram, evidentemente, comerciantes portugueses, europeus e de outras nacionalidades, alguns, porventura, até africanos, até congueses, mas que viajavam para a Europa. Isto para dizer que a existência do padre Francisco Gouveia e de outros que lhe sucederam e que terão sido seus contemporâneos, mostra-nos com muita clareza que os príncipes, pelo menos os aristocratas, pelo menos os aristocratas de um dongo, entre os quais a Jingambandi se incluía, ela até era filha de um negola, não sabemos se era filha ou sobrinha, aqui estão sempre a dizer, como diz o Carvazio, que ela era filha. Podia não ser, mas pouco importa, ela era alguém da aristocracia, era uma jovem da aristocracia. Todos os jovens aristocratas tinham acesso a esta instrução. Daí o facto de ela saber falar português e dela saber escrever. Desta instrução em português, não porque o português fosse a língua oficial, muito longe disso, a língua oficial era o quimbundo, mas era para saber uma língua estrangeira, para poderem contactar justamente neste comércio atlântico. Ainda na infância da Jinga, repare-se que ela nasce em 1582, até já depois do padre Francisco Gouveia ter morrido. Ainda sobre esta juventude, infância e juventude da Jinga, e a propósito do que acabei de dizer sobre, eu simbolizo que o padre Francisco Gouveia entre 1560 e 1565, mas, como já disse há pouco, podemos recuar. Os jovens aristocratas tinham acesso a este ensino e cabe dizer uma coisa, para a cultura mbundu, aí sim, era indiferente se esses jovens eram, como nós diríamos hoje, do género masculino ou feminino. Era indiferente, ou do sexo, pronto, agora está na moda dizer do género. Portanto, era indiferente se se tratava de uma mulher, ou de uma rapariga, como era o caso da Jinga, ou de um rapaz. E o próprio Cavazzi acaba por reconhecer isso. Cavazzi diz que isso é imoral, mas ele diz que isso existe. Portanto, ele próprio nega, ou melhor dizendo, ele próprio confirma uma igualdade de género entre os jovens aristocratas do reino de um dono. E ainda sobre essa questão, há um outro ponto que, mais uma vez, este filme torna a falhar. Torna a falhar, como outros antes dele. Mercedes, aí tem que ver com, cá está, com ideais que eu chamaria românticos, pronto, um é aquele da ausência, ou mesmo do contra, o tráfico de escravos, como se a Rainha Jinga fosse o Robin dos Boscos, e ainda um outro ponto, entre aspas, também Robin dos Boscos. É a Rainha Jinga sempre aparecer, ainda é sempre ser rainha, e mesmo já depois, aparecer apenas a manejar artes e flechas. Ora, quando ela nasceu, no Nodongo já havia armas de fogo. Aquela batalha de Angolema-Kitambo de 1590, que eu já falei também várias vezes, e que ainda é anterior ao nascimento dela, em que o Nodongo se associa ao Congo, e ainda, como diz o Domingos de Abreu-Abrito, aos Jagas da Matamba, todos eles, nessa altura, já têm armas de fogo. Portanto, mais um erro deste filme. Bem, relativamente às duas primeiras partes deste filme, se quisermos aos dois primeiros episódios, o que tenho a dizer é, essencialmente, isto. Fora isso, o filme vale a pena ser visto, mas com este olho, com esta perspectiva crítica. Relativamente ao terceiro e ao quarto episódio, eu falarei no próximo episódio aqui do Lembra de Angola. Estamos juntos, então, e até breve. Música Tchau,